Desde o dia que você se foi Eu já não consigo viver sem o teu amor Vem ficar comigo, minha querida Vem ficar comigo, meu grande amor Eu já não consigo viver sem o teu amor Vem ficar comigo, meu grande 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 amor De amor, indolência, sem nenhuma instância Não houve paciência, suprimei-me a confiança Mantenho-se à distância, depois de muito tempo Não tenho um contraste em mim Sem coragem pra falar, queria me redimir Peguei no meu telefone e comecei a redigir Je t'ai zanet Je t'ai zanet Je t'ai morrido de saudade Meu amor, volta a ça Je t'ai morrido de saudade Meu amor, volta a ça Pia kasi Pia kasi Ane kulondi kasi Okofa longgeva Ane kulondi kasi Okofa longgeva Enju, enju Koukwangi Enju, enju Koukwangi 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 Koukwangi